Só no sapatinho Isso é real Olha e puxa na palma Real, na atividade real Mais uma vez Isso é real Real, na atividade real Já tô cansado de ficar parado Olhando pra um lado e pro outro de lado E vendo o engano em perigo constante O qual é pro traficante sorrindo pra mim Mas a onda é essa, o barato não presta O caro interessa e a mina tá afim De um lado pro outro, pro outro do lado Já foi meu salário fugindo de mim É, me tamparam o sangue na quinta-feira Era a polícia, cachorro, bandido e mulher É, real Mas rolou o pacote na sexta-feira Geral foi só no sapatinho Só no sapatinho É, foi só no sapatinho Só no sapatinho Eu fui geral no sapatinho Só no sapatinho Ah, isso é real Na atividade real Isso é real Real, na atividade real Mais uma vez Já tô cansado de ficar parado Olhando pra um lado e pro outro de lado E vendo o engano em perigo constante Qual é pro traficante sorrindo pra mim Mas a onda é essa, o barato não presta O caro interessa e a mina tá afim De um lado pro outro, pro outro do lado Já foi meu salário fugindo de mim É, me tamparam o sangue na quinta-feira Era polícia, cachorro, bandido e mulher Legal Mas rolou o pagode na sexta-feira Eu vi geral no sapatinho Só no sapatinho É, foi só no sapatinho Só no sapatinho Eu vi geral no sapatinho Só no sapatinho E aí É, me tamparam o pagode O que você tá podendo regras O caminho já chama o tal Fazer muito isso Conselho do bondado financeiro Não parava pra me bebedar Se não tem forrado o peito Esse agente é brasileiro pra amar Ninguém se pode obrigar E aí Derramaram o sangue Na quinta-feira A cena é a seguinte A cena Era polícia Cachorro Bandido e mulher Mas rolou o pagode Na sexta-feira Serão foi só no sapatinho Só no sapatinho É Foi só no sapatinho Só no sapatinho Serão foi só no sapatinho Só no sapatinho Na atividade real Isso é real Na atividade real Na atividade real Na atividade real Pra você que tanto fez Na atividade real Pra você que tanto fez Na atividade real Problema social, né? Não tem jeito Pra você que tanto fez Obrigado.